Muito bem, espero que você já teve tempo pra pegar caneta, papel, porque agora a gente vai falar das oportunidades de emprego para esta terça-feira. Quero ver você trabalhando, produzindo e o melhor, ó, ganhando, porque as contas, meu amigo, vem que vem, as contas vem que vem e é igual pra todo mundo, não tem jeito, não tem como escapar, não. Vamos então à primeira oportunidade de emprego para esta terça-feira, serviços gerais, salário R$ 1.500, telefone pra contato 67991626881, tá aí na sua tela aí, agora observação, hein? A empresa solicita mulheres, apenas mulheres, acima de 30 anos de idade e com experiência. Pode deixar aqui, viu, diretor? Calma aí. Salário R$ 1.500, o telefone 67991626881. Então se você é mulher, acima dos 30 anos, tem experiência com serviços gerais, tá aí a oportunidade na sua casa, tá bom? Agora a segunda oportunidade para esta terça-feira, operador de supermercado, hein? Atenção aí, você que quer trabalhar, você que precisa trabalhar, operador de supermercado, salário R$ 1.700, o telefone para contato 35212810, 35212810. Então tá aí o salário, não exige experiência, hein? Pelo que tá aqui, ó, não colocou algumas observações. Então se você quer começar já a trabalhar aí, olha a oportunidade, R$ 1.700 como operador de supermercado. A terceira oportunidade para esta terça-feira, auxiliar de serviços gerais. Duas vagas! Duas vagas! Telefone 999554931. 999554931. As vagas, gente, são para trabalhar em uma fábrica de celulose. Olha aí, ó, uma delas necessita da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação C, categoria C, ou a categoria D. Então, são duas vagas para essa fábrica de celulose, uma é para motorista, né, com a CNHC ou a CNHD, e a outra é apenas para disposição em trabalhar na área da limpeza. Então, uma para motorista e o outro para o setor de limpeza. Tem dois meia-sete aqui, só considera esse. 999554931. Essas e outras oportunidades já estarão disponíveis em nosso portal RCN67. onde você acessa lá, né, nosso portal, e fica por dentro de tudo o que acontece, hora em hora, minuto a minuto, inclusive das nossas promoções e também dessas vagas aqui.